Eu estou tão cansada. Ingrid Guimarães revela que nem tudo o que posta em suas redes sociais é verdade. Goiás News Notícias, Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Ingrid Guimarães admitiu que muitas vezes mente nas redes sociais. Durante uma participação no podcast do programa Simples Assim, do Gizou, apresentado por Angélica, a atriz revelou que nem tudo o que posta na internet condiz com sua realidade. Às vezes eu vejo minha vida no stories e tenho inveja de mim mesma ali dentro. Porque parece que eu estou tão feliz, mas não estou, contou ela. Ingrid falou ainda que gostaria que tudo fosse como é mostrado na tela do celular. Eu vejo que estou dando uma mentidinha, sabe? Queria estar assim e eu nem estou, confessou a atriz. Recentemente, Ingrid Guimarães compartilhou cliques do seu primeiro banho de cachoeira durante a quarentena e deixou os seguidores impressionados com sua boa forma, sendo muito elogiada nos comentários. Ponto. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima. Inscreva-se no canal. A CIDADE NO BRASIL